Fala galera 4knex, agora é 6knex hein meu irmão Olha do que que nós to mandando meu irmão Nada a mais, nada a menos do que a Honda Goldwing cara Mano, olha que moto sensacional velho Olha isso cara, a suspensão dela é muito boa velho Cara, que moto da hora velho Olha isso velho Ó galera, isso aqui ó Pera aí que tá ventando muito na minha cara Aí você levanta aqui ó Levanta, abaixa, ó Ó Vamos levantar um pouquinho Olha lá, pronto, sumiu o vento aqui ó Não tem mais vento Cara, que moto deliciosa Nossa, olha isso aqui cara Que ciclista que é essa? Ó, moto forte cara Moto muito forte Ela tem os modos de pilotagem aqui ó Vamos ver o modo esporte né Olha cara, nossa aumenta até o Olha velho Mano, que torcuda Cara Pô, aumenta até o freio motor dela Bom galera A Goldwing É uma moto touring da Honda E cara, ela tá lançando aí um sistema novo De suspensão dianteira Vou tentar mostrar pra vocês algum vídeo Alguma imagem dela Como que funciona E eles montaram isso pra não passar nenhum tipo de trepidação pro guidão E a princípio eu não tinha entendido direito Qual seria a sensação de pilotar essa moto E sentir essa transferência de trepidação do guidão né Porque eu falo Pô, mas a suspensão já Você pega uma moto com uma boa suspensão dianteira Já não Olha o tanto que ela é forte cara Então você pega uma moto boa de suspensão dianteira Ela já não vai transferir tanta pancada pro guidão né Pelo menos eu imaginava sim Porque teoricamente aquela pancada foi absorvida né Mas aí esse sistema novo da Goldwing É diferente Então é um conceito diferente né E cara, realmente é muito diferente Na hora que você tá aqui pilotando ó Você vê ali a suspensão ali dentro trabalhando Né Ela tem tipo um, né Alguns garfos ali dentro E cara, o guidão não mexe Não mexe nada Você não sente nada no guidão Então assim Por exemplo Sabe aquela sensação que você tem Por exemplo Na hora que você tá entrando numa curva Que tem uma trepidação Principalmente moto esportiva Que é a suspensão mais dura né Você consegue sentir cada pedrinha do asfalto né Isso é bom pra uma pilotagem esportiva Mas por uma questão de conforto No caso da Touring Isso é ruim né Então Cara, olha aqui Ela tá com o aquecedor de punho ligado Tô vendo que tá quente aqui Deixa eu desligar Olha lá Desliguei Tô vendo que tá quente Olha a galera da Harley Cara, essa aqui é a Harley das Honda Só que é uma Harley melhorada né Pô Mano Que delícia de moto Então essa suspensão Ela passa muito conforto Cara Muito conforto Bom galera Mas é o seguinte então Toda moto Touring Que se preste Tem som Então vamos ouvir o som dessa moto aqui Vamos tomar copyright Mas vamos curtir um somzinho Aí ó Aí ó Meu irmão Vamos viajar só assim agora Olha que da hora mano Muito louco cara Ô gente Essa moto também Cara A posição de pilotagem dela É muito confortável Parece que você tá tipo Literalmente sentado No sofá da sala Sabe Tipo Só faltou assim ó Passar aqui uma série Uma Netflix Tá tudo certo Já tem o som Já tem essa tela gigante Aí pô Cara Esse motor dela É uma delícia mano Cara É um motor Sensacional Seis caneco Não vibra nada Cara Nada Motor Boxer mesmo Cara A posição dela É É diferente das Harley Por exemplo A Harley você fica com o comando Um pouco mais avançado Aqui o comando Não pede Seria um comando central Vai Então Ela fica o comando aqui Né Você fica com a perna Como se tivesse no sofá mesmo É como se tivesse assim Naquela poltrona de cinema Sabe Então Essa é a sensação Que dá Andar nessa moto Cara Que conforto Que ela tem Cara Tanto parte de banco Suspensão Mano Um conforto Que Olha o freio dela Mano Ó O freio é um pouquinho Mais forte Ó Mano Freia muito Essa moto Cara Freia muito Ó Olha velho Na hora que dá Cinco mil giros Mano Quatro e meio Ali ó A bicha empurra Cara Passou de quatro e meio Mano Parece que tem alguém Te dando um chute Nas costas Cara Que tesão de moto Mano Sério Cara Eu queria agradecer Muito a Honda Por ter me deixado Participar desse rolê Com essa galera Incrível aqui Tá o Seco Tá a Amanda Tá o Guigo Mano Só gente Foda do YouTube E O Seco Aí fez esse link Aí né Pra gente Poder trazer Essa moto Aqui pra vocês Cara Tô Tô Sem palavras Cara Que Sensacional Mano Sensacional Cara Nunca tinha andado Numa moto Turing Desse jeito Tão confortável E tão fácil De pilotar Cara Muito fácil Não é muito fácil Por exemplo A Harley Ela é pesadona Tem todo aquele negócio Essa aqui Cara Você só joga a bunda A moto mexe Sozinha Entendeu Cara É muito preciso A ciclística dela Sabe Lógico Ela é uma moto pesada Assim Mas cara A ciclística dela Compensa muito Não é igual Uma Harley Por exemplo Que tem o centro De gravidade Lá em cima Sabe Ela tem o centro De gravidade Baixo Então você consegue Tipo Olha o giga Então ela Tem tipo Mais manobra Sabe Aí ó Passei no Taxão Aí ó A suspensão Nem sente Mas é isso aí Galera Espero que vocês Tenham gostado De ver essa moto Aqui Funcionando E rodando Que cara Com certeza É um negócio Que a gente não consegue Pegar todo dia Pra andar Cara Se você gostou Desse vídeo Já deixa o like Nesse vídeo Se inscreve No canal Porque cara Só tá aparecendo Rolê louco Aqui pra gente Sério E esse ano Tem muito mais Bom galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau 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 Tchau